Eu adoro floresta. Eu conheço todas as florestas do Brasil, do Amazonas até Rio Grande do Sul. Eu queria que a minha filha, meus netos, também conhecessem as florestas, que é a coisa mais bonita que o Brasil tem. Assine a petição online. Floresta faz a diferença. Tire sua foto, compartilhe e ajude a divulgar nossa campanha.